Não existe ninguém completo. Todo mundo, de alguma forma, é incompleto. E, no fundo, nós estamos atrás de algo completo. Hoje eu fui ver um carro de manhã, que eu estou comprando, e aí tinha um pequeno detalhe no carro. Veja, eu já me escuro isso há muito tempo. E aí o dono olhou para mim e eu falei, tem esse detalhe. Ele olhou para mim e falou assim, mas o carro tem três anos de uso, senhora. Veja como é inconsciente. Eu estou comprando um carro com três anos de uso, eu achei um detalhe no carro e, de alguma forma, questionei com o cara o detalhe do carro. Veja como nós somos faltos de inteligência. A gente insiste nisso o tempo todo, não é verdade? É. A gente acha que tudo tem que ser completo e não existe. Não existe marido completo. Não existe esposa completa. Não existe filhos completos. Nós estamos num processo. Olá, olá, pessoal. Boa tarde. Que bom estar com vocês aqui mais uma vez, nesse projeto Mestres do Casamento. Pastor Arão, solicita aí a sua entrada, meu amigo, para a gente começar essa live top, maravilhosa, e a gente compartilhar aqui segredos para um casamento feliz e um casamento que dura. Opa! Seja bem-vindo, meu querido! Como é que está? Tudo bem, graças a Deus, Arão. Graças a Deus, na benção, a vitória. Eu sempre me sinto muito emocionado diante de um milionário. Ah, é, né? Você está se olhando no espelho aí e está emocionado, né? Eu vejo você e eu chego até a chorar por dentro. Esses dias, eu estava numa live aqui, porque eu estou fazendo, eu estou chamando esse momento de Mestres do Casamento, eu estou fazendo a live com um monte de gente, né? E esses dias aqui, eu estava não sei com quem, eu falei, olha, eu tenho um amigo que falou que o segredo é fácil. É só você dar 20 mil por mês para a mulher, meu irmão, que o casamento está garantido por 100 anos. É, mas é a verdade. Ricardo, deixa eu te falar para você. Eu falei com você e você levou na brincadeira. Uma mulher, mulher... Ó, vou te contar uma história. Vou contar uma história para vocês que estão na live. O cara chega em casa, sete e meia da noite. Fala, Céssia! Trabalhou feito maluco, chegou em casa podre de cansado, pegou um trânsito aí de Brasília, Brasília, aquela coisa maluca. Quarta-feira. O cara chega em casa podre, quebrado. Chega, toma um banho, senta na sala, na expectativa de assistir o jogo dele, o jogo do time dele. É Fih cruzando o caminho, aquela barulhinha na sala. Ele chama a esposa e fala assim, amor, pelo amor de Deus, quero ver meu jogo. É a única coisa que eu tenho para fazer. Eu não faço mais nada, nem bola eu estou jogando mais, só estou assistindo. e a mulher dele se vira, Fih, fiquei o dia inteiro com esses meninos, agora você vira e tal. O cara é maluco, trabalhou a semana inteira. Agora, esse é o cara normal. Agora você quer ver mudar tudo? Hã? Põe 5 mil na mão dela. Dá, dá, dá. Chega, chega, chega no domingo, no sábado, fala assim, amor, estou te dando 2 mil aqui, comprou algumas coisinhas para você lá e tal. Mas para quê, meu amor? Para fazer despesa? Não, 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 não. Para você, a despesa já está tudo certo. Para você gastar o que quiser. Mas assim, não tem problema, amor, fica com esses dois mil. Quarta-feira, o cara está voltando para a casa dele, mesma situação, trabalhou feito maluco, arrebentado, enfrenta aquele trânsito de Brasília para chegar ali onde você mora, o cara chega, toma um banho, a toalha já está colocada diferente, tudo limpo, o cara desce para assistir o jogo, quando o filho abre a boca para fazer um barulho, a mulher vem. Calado! Vocês não estão vendo que esse homem de Deus está no momento de descanso agora? Não é bom problema, é só pôr dinheiro na mão da mulher, mano. Eu estou falando para vocês, vocês vão pedir, tá? Ó, o Cezinha está dizendo aqui que deu vontade até de casar com você, o Cezinha. Rapaz, estou falando para vocês, sabe? Não tem mulher ruim, tem mulher mal remunerada. Aí, ó. Tem mulher mal remunerada, põe dinheiro na mão da sua mulher, abençoada, entendeu? Tem alguma irmã para dar glória a Deus aí? Tem alguma irmã para falar assim, é verdade, é de Deus, Deus está falando agora nesse momento. Deus está me usando. Não tem mulher ruim, mano, tem mulher mal remunerada, pode ter certeza. Põe dinheiro na mão da sua mulher para ver se ela não fica a melhor mulher do planeta Terra. Do mundo, vai te proteger, vai fazer tudo. Você põe dinheiro na mão dela, some dor de cabeça, some enxaqueca, some tudo, desaparece. Até insônia da anela durante a noite para ficar com você, meu lindo. O problema é que os caras não querem pôr dinheiro na mulher, põe dinheiro em carro, põe dinheiro em som, põe dinheiro em rola, põe dinheiro em tudo, só não põe dinheiro na mulher. Aí, está vendo? Olha a dica, já começou, já começou rasgando. antes de você me perguntar qual a dica, é isso aí, põe dinheiro na mão da sua mulher, rapaz. E eu não estou brincando, não, eu estou falando sério, Ricardo, vocês acham que eu estou brincando. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Mas eu recebi essa reclamação aqui mesmo, pastor, o meu marido põe dinheiro no carro dele, nos outros, e tudo, e eu não tenho dinheiro para nada, 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 nada. Você já ouviu falar no mito da grama mais verde? Já. É um livro. É um livro? É um livro, mito da grama mais verde. É. Aí o cara fica olhando a grama do vizinho, porque ele não investe na grama dele. É. O cara não põe o regador, dinheiro em, dinheiro em, dinheiro em, vou dar a solução para vocês aqui, abrir a gaveta aqui do copo. Aqui, dinheiro na mão da mulher, põe dinheiro na mão da mulher. Eita, Jesus! Põe dinheiro aqui, tá aqui, meu amor, quanto você precisa? Tá aqui, ó, 100, 100, 200, não, amor, só 100 reais. Não, pia, pode levar os 500, leva os mil reais, pega dinheiro, tá aqui, ó, mas, o que você vai fazer? Não sei, vou trabalhar, vou me matar, vou fazer qualquer coisa, vai tá aqui dinheiro, amor. Por favor, leva 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, ó, meu amor, peraí que eu vou buscar mais, meu amor, peraí, acabou, vou trabalhar, travar mãos 3, dia trago, põe tudo na sua mão. Mas a gente pensa, briga essa esposa sua, seu cabeçudo, põe dinheiro na mão da sua esposa, você vai ver se não muda tudo. Eu queria, eu queria, era ter um jeito de enfiar a mão aqui no telefone, pegar. Vai trabalhar, pessoal. Vai se caga, fica aí a primeira dica nessa sua live. Já começa assim, né? Eu não estou brincando. Mulher, mulher gosta de dinheiro. E sem problema com isso, qual o problema? É lógico. É, porque tem essa ideia falsa, de quem gosta de dinheiro é homem. Lógico, não vamos confundir, o homem é o principal responsável sacerdote do lar. Ele, a mulher tem que trabalhar, quer trabalhar, pô, cara, eu tinha uma conta, eu tinha uma conta no Banco Itaú, há muitos anos atrás. E eu, estava em duas, três contas, fechei, vou ficar só no banco. E eu tinha uma gerente, que era uma amiga minha, né? Está dando para me ouvir bem aí, né, galera? Está ótimo, aqui para mim está bom. Eu tinha gerente da minha conta, que a gente, era gerente da conta, ficamos amigos. E ela tinha, separado do seu escopo, esposo, né, e estava namorando uma outra pessoa, tal, incrível, ela não era convertida, tal. E um dia, cara, eu fui lá para resolver o negócio do banco, falei, como é que você está, tal, tal, né? Não vou citar o nome dela, como é que você está, tal, não estou bem, pastor, estou bem, ela gostava de mim, estou bem, o senhor tem orado por mim? Não tenho orado, tal. Ela olhou para mim e falou assim, pastor, posso te falar uma coisa? Sabe por que eu separei do meu marido? Falou, o meu marido não investiu na vida dele. Eu corri atrás de estudar, de trabalhar, de me formar, formei administração, ela era gerente geral do banco da cidade, certo? Ela não era gerente, ela era gerente geral. Ela disse assim, eu investi na minha vida, eu cresci, hoje eu tenho um salário maravilhoso. Meu marido é um bom pai, ela tinha uma filha, um bom pai, mas o cara, infelizmente, não me dava segurança. Ela falou assim, por mais, por mais que eu sou independente, tenho meu trabalho, meu salário, tudo, eu vou dizer uma coisa para o senhor, toda mulher, por mais realizada, ou por mais sucesso que ela tenha na vida profissional, ela está atrás de um homem que lhe dê confiança, segurança. Então deixa eu dar uma dica para vocês aí. Eu estou casado, viu o pastor Ricardo falando que tem 27 anos de casado, eu estou indo para 34 anos. Eu tenho 33 anos de casado. Então eu já completei em março, 33 anos, estou indo para 34 anos de casado. Então eu comecei brincando, mas é uma brincadeira séria. Então a primeira dica que eu vou dar para vocês, primeiro, mas eu vou voltar para ela depois, tá? Primeiro, põe o dinheirinho na mão da sua esposa. Honra a sua esposa. Você valoriza tudo, homem. Mas, homem é desse jeito assim, amor, me dá 10 reais, para que 5, meu amor? Se 2 é muito, toma 5 é centrado, quando tem que comprar, e traz o troco. Veja? Amor, me dá 10 reais, para que 5? Se 2 é muito, toma, se vai sentado, compra, tem que comprar, e me traz o troco. Então, homem, é miserável com mulher. Põe dinheiro na sua esposa. Você tem condições de ter dois carros? O melhor carro tem que ser o dela. Valoriza ela. Ela quer ir lá comprar uma roupa, chega para ela e fala assim, não, eu quero que você compre uma roupa num lugar bom. Eu sei que você está me ouvindo, mas eu não tenho esse padrão de vida, eu não faço isso porque tem o padrão de vida que eu tenho hoje. Eu já tinha esse princípio lá atrás, quando não tinha quase nada, eu já valorizava ela nesse sentido. Então, não encoste nessa desculpa, não, eu não tenho condições financeiras e tal. Não, não entra nesse negócio agora. Valorize sua esposa. Coloque o dinheiro na mão dela, trata ela bem para você ver. Se ela não vai ficar uma maravilha. Não existe mulher ruim, existe mulher mal cuidada. Segunda coisa, toda mulher, ela está atrás de um homem que lhe dê segurança. veja, eu estou usando o exemplo dessa gerente do banco, que era minha amiga, e ela, eu estou usando o exemplo de uma pessoa que não é nem convertida, nós temos uma posição totalmente diferente, eu casei para ficar casado o resto da vida. porque eu sei que essa é a sua linha de pensamento. Respeito, caso tenha alguém aqui na nossa live que já passou por um processo de separação, esteja, não estou julgando ninguém aqui, aliás, até se você já passou por esse processo, nesse que está agora, tenta permanecer até o fim e continuar firme. Esse é o meu conselho. Mas o que eu vou dizer é, ela olhou para mim e disse assim, por mais que eu, como mulher, cheguei ao momento da minha vida, que eu era independente, tinha um ganho, tudo, toda mulher, isso, eu sou psicanalista, Ricardo, eu trabalho com gente há muitos anos, e como psicanalista, eu vou dizer para você, é uma realidade, é uma realidade. Dentro do DNA, da psique, a psique da mulher, a estrutura psíquica da mulher é diferente da do homem. A mulher, Deus criou a mulher dessa forma. Isso é algo que faz parte do DNA, da estrutura de quem é a mulher. Ela sempre quer um homem que lhe dê segurança. E um casamento que vai dar certo é um casamento onde o homem assume o seu papel, por mais desafiador que seja, de trazer segurança à sua casa, ao seu casamento, à sua esposa. Então, assim, eu já dei duas dicas aqui. Primeira dica. Cara, de boa, não estou brincando, não estou brincando. Cada um na sua proporção. E a sua mulher, a sua mulher, ela é inteligente. Ela sabe da realidade, né? Talvez você vai dar cem reais para ela, ela vai entender que aqueles cem reais é o mesmo que um que tem mais condições no momento. Naquele momento vai dar mil, o outro vai dar dez mil. Mas o que a sua esposa precisa é olhar para você e saber que você valoriza ela. também financeiramente. É uma realidade. Eu me casei, Ricardo, e tive três filhas. Três filhas mulheres. E eu demorei para entender o que se quer na cabeça de uma mulher. Confesso para você que durante anos eu sofria. Sofria no sentido assim, eu tentava entender, eu não conseguia entender o comportamento. Porque eu casei uma mulher, aí veio a primeira filha e a mulher, a segunda mulher. Cara, pensa, eu tinha que conviver com quatro TPM, mano. Acabava uma, começava a outra. Quando tu falava, não, agora eu estou, eu vou passar cinco dias, vinha outra TPM. Eu comecei a ter TPM. Comecei a ter TPM, mano. Eu comecei a ter TPM. Eu sei o que é TPM, velho. Era tanta TPM, mano, que eu quase que começo a menstruar, mano. De tanto que eu vivia esse trem. Entendeu? Só que eu não entendi o cérebro da mulher. Eu não conseguia entender a cachola das mulheres. Até que, quando eu fiz psicanálise há muitos anos atrás, cara, psicanálise me ajudou muito porque eu comecei a entender que eu não era o único homem no planeta que convivia com aquilo. E que as mulheres da minha vida, minha esposa e as minhas três filhas, não eram as únicas mulheres que tinham aquele tipo de comportamento, de reação, de ação, né? de estrutura psiquiátrica. É da mulher. Mulher, ela está atrás de alguém que lhe dê segurança. Você quer ver um casamento lá, certo? O homem dê segurança à esposa. Você quer ver uma mulher que vai ser uma benção na sua vida? Cara, honre ela, valorize ela. De verdade, quando eu falo que coloque dinheiro, é exatamente isso. Não tenha medo de investir na sua esposa. Entendeu? Eu tentei sempre esses anos todos investir na minha esposa. Uma coisa que eu acho que eu estou... Desde quando você me falou, acho que foi essa semana, que você me falou no início da semana. Foi. Foi. Foi na segunda, é. Foi na segunda que fazemos essa live. Logo depois que você me falou, me veio uma frase na mente, que é algo que eu tenho trabalhado muito. Eu tenho até uma administração sobre isso, que é uma outra coisa que eu queria falar também nessa live. Se você me permitir continuar, você quer falar. Claro, 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 está ótimo. Assim, eu ministrei uma palavra recentemente sobre, e eu estou escrevendo um livro sobre isso. Eu acredito que até o início do ano que vem eu solto esse livro. O mito das pessoas perfeitas. No fundo, no fundo, nós somos assim. Veja bem, não só na esfera do casamento, em todas as esferas. Nós somos amigos, nós dois, certo? Mas se você pisar na bola comigo com alguma coisa, ou fizer algo que eu soube, você cometeu um erro na sua vida, acabou, acabou. No fundo, no fundo, a gente tem essa falsa ideia, o ser humano, ele em si, por mais que ele saiba que não existe ser humano perfeito, que perfeito foi só um, e mesmo sendo perfeito que foi Jesus, cara, o cara passou perseguido, crucificado, acabaram, xingaram, humilharam o cara, chicotearam o cara, falaram tudo, falaram mentira do cara, se ele que foi perfeito, você imagina nós. Mas por mais que a gente saiba, por exemplo, você sabe que eu sou um cara perfeito, mas se daqui a uns dias você souber que, ah, o Arão, você ficou sabendo, o Arão, o Arão fez uma caca. Acabou. É como se eu implodisse. A esposa, a esposa, a mesma coisa. Eu ia dizer para você, não existe, põe-nos na sua cabeça, não existe marido perfeito. Não existe. Não existe esposa perfeita. Não existe pais perfeitos. Filhos que estão me ouvindo, que devem ter famílias aí com a gente agora, não existe. Tipo assim, eu, até hoje, as minhas filhas me tratam como super-herói. A minha filha do meio sempre fala, não, o meu pai é o meu super-herói. Todas, todas. Mas a do meio, a Gabriela, não, o meu pai é o meu super-herói. Ela vive falando isso. Só que, eu tenho certeza que eu vou falar para você. Quando nossos filhos são pequenos, nós, os homens, somos Batman. E as nossas esposas são as Batgirl. É o super-herói delas. É a Mulher Maravilha e o Batman. só que por trás de todo o Batman tem um Coringa, mano. É. Mas, com o passar do tempo, elas foram ficando adolescentes, jovens, elas foram descobrindo que o meu, que o pai delas, que sou eu, já não era, já, já, ela foi vendo defeitos. Pô, meu pai não é esse super-herói tão perfeito como eu achava que era, né? E a mãe é a mesma coisa. e a esposa e o esposo é a mesma coisa. E, às vezes, nós insistimos em trabalhar dentro de um contexto de casamento de que as pessoas são perfeitas. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, né? Seu esposo não é perfeito. Eu não estou fazendo apologia a erro, a pecado, de forma nenhuma, pelo amor de Deus. Nós não podemos viver cometendo os mesmos erros. Nós temos que melhorar. Nós somos seres humanos em construção, em crescimento. Mas, nós precisamos entender que nós não somos perfeitos, né? Que o esposo não é perfeito, a esposa não é perfeita, os filhos não são perfeitos, os pais não são perfeitos. Então, esse é um mito que as pessoas muitas vezes carregam e isso arrebenta os casamentos. Porque... Arrebenta mesmo. Nós estamos trabalhando com essa falsa ideia de que, não, é uma cobrança de perfeição onde não se existe perfeição, né? Uma outra coisa voltada à questão da perfeição, porque a perfeição só afirma o que eu vou... As nossas imperfeições, elas só afirmam aquilo que eu vou partilhar com vocês agora. As nossas imperfeições, elas também nos levam a uma consciência. Ricardo, isso aqui é muito forte, cara. Muito. É uma dica muito forte pra vocês. Não existe ninguém completo. todo mundo, de alguma forma, é incompleto. É. E, no fundo, no fundo, nós estamos atrás de algo completo. Hoje eu fui ver um carro de manhã que eu estava comprando e aí tinha um pequeno detalhe no carro. Veja, eu já mexo com isso há muito tempo. E aí o dono olhou pra mim e eu falei assim, tem esse detalhe. ele olhou pra mim e falou assim, mas o carro tem três anos de uso, senhora. Veja, veja como é inconsciente. Eu estou comprando um carro com três anos de uso, eu achei um detalhe no carro e, de alguma forma, questionei com o cara o detalhe do carro. Cara, veja como nós somos faltos de inteligência. a gente insiste nisso o tempo todo, não é verdade? É. A gente acha que tudo tem que ser completo e não existe. Não existe marido completo. Não existe esposa completa. Não existe filhos completos. Nós estamos num processo. Não é? Então, uma dica que eu quero dar pra vocês, o que leva alguém a estar 33 anos casados. Indo pra 34 anos. E, se depender de mim, vou continuar com o dinheirinho, vou continuar com o dinheirinho pra ver se eu vou até o fim da vida. É isso aí. Eu brinquei com você, viu, gente? Eu brinquei com o Ricardo essa semana e falei assim, ela já tentou separar de mim algumas vezes, aí eu aumento a quantidade e ela fica. Não, amor, esse mês eu te dou 20. Fica mais um pouquinho comigo. Ai, meu Deus, a gente tem que ter dinheiro demais, viu? Ah, meu pai da eternidade. Ai, Jesus. Mas, olha, gente, vamos voltar aqui? Tá meio maluco esse negócio aqui, mas vamos embora. Tá sendo bom, tem que ser desse jeito. Ó, quer ter um casamento? Dicas para os homens. Quer ter um casamento que vai longe? invista na sua esposa. Seja alguém que traga segurança. Tantos filhos como a esposa, elas precisam de um pai que lhe dê segurança. Então, se torne esse marido que dê segurança. Entenda que não existe pessoas perfeitas. A minha esposa não é perfeita. Aí você olha, fala, nossa, olha que mulher maravilhosa, que linda, cheia de talento. Quando você começa a ficar próximo, você já vai descobrir que tem um monte de defeito ali também. Entendeu? E assim, é a mesma coisa a mulher olha para o marido, fala, não, mas fulano de tal, olha só, aquilo que é homem, né? Às vezes você está olhando para mim, para o Ricardo, que fala assim, meu Deus, podia ter casado com esses dois homens. Fica aqui uma semana comigo para ver se você não monta num avião e some por Japão correndo de mim para você ver. Você vai descobrir um monte de defeito. aí você vai falar assim, eu era feliz com o meu marido e não sabia, né? É, desse jeito. Entendeu? Então não existe ninguém perfeito, tá? É. O mito das pessoas perfeitas é um engano. Não existe pessoas completas. Só que tem um detalhe, que parece um contrassenso, mas não é. Não existe pessoas completas, certo? Mas também ninguém dá conta de ficar com alguém sem conteúdo. Vamos ser sinceros? Aham. Quem aguenta longo prazo com algo que não dê resposta? Então nós precisamos ser honestos com a gente mesmo e com a realidade. Por mais que você tenha uma aliança, eu tenho um propósito, uma aliança com Deus, com a minha esposa, de permanecer casado até o fim da minha vida. Mas por outro lado, tanto eu como ela, nós precisamos ter um conteúdo pra oferecer, Ricardo. Concorda comigo? Isso não é só dentro do casamento. Cara, por que nós somos amigos até hoje? Porque eu tenho um conteúdo e você tem um conteúdo. Porque quem aguenta suportar alguém sem conteúdo, cara? Chega uma hora que a pessoa não vai suportando. porque, veja bem, não muda nada a minha crença, o meu ensino e conheço a sua teologia sobre isso. Nós somos amigos, a gente já conversou muito sobre isso. Sei que você tem a mesma visão sobre casamento. Pra mim, casamento é um só e vai embora. Mas nós precisamos tomar cuidado porque tem gente que quando recebe essa doutrina, às vezes faz parte da igreja, faz parte da sua igreja, da minha igreja. não, lá na minha igreja o que ensina é que não separa. Aí a pessoa, ela não se importa em ter conteúdo. Ela relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa, ela se encosta nessa teologia e esse, esse é um dos problemas. Porque eu posso dizer e eu tenho certeza, até queria te ouvir um pouco agora, quantas pessoas você tem na sua igreja que você já percebeu que se encostou e relaxou por causa dessa postura que nós temos. É, não, na verdade, Arão, isso que você está falando é em relação ao adultério. Um monte de gente pensa assim, não, meu marido é crente ou minha esposa, né, mas meu marido é crente, então certeza que ele não vai me trair e simplesmente encosta nesse fato ou nisso que você falou, ah, como ele não pode separar, como ela não pode separar, aí eu não preciso me cuidar, eu não preciso melhorar, eu não preciso cultivar, me esforçar. Se a doutrina da santidade ou os dez mandamentos do não adulterarás ou a doutrina do Deus odeia o divórcio fosse suficiente, não tinha um monte de divórcio acontecendo. Exatamente. 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 Então, as pessoas, às vezes, ela está dentro inserida numa doutrina, numa crença e até num grupo, numa igreja e que tem isso como algo muito forte dentro das suas convicções, das suas bases e ela se encosta nisso e ela não se sente necessitada de viver com conteúdo e nem suporta a ausência de conteúdo. por exemplo, nós lidamos aí fora. Se você tem uma empresa que presta serviço de segurança na sua casa e essa empresa não presta o serviço correto, você não tem conteúdo. Você vai deixar essa empresa. A mesma coisa, eu não estou comparando casamento com empresa, só estou dizendo que, no fundo, nós nos portamos com tudo que não tem conteúdo dessa maneira, mas queremos caminhar com um casamento sem conteúdo de ambas as partes como se isso tivesse que permanecer. Isso não está certo, eu preciso ter conteúdo. Minha esposa está comigo porque, de alguma forma, ela não vê conteúdo na minha vida e eu estou com ela porque vejo conteúdo na vida dela também. Não por isso, mas também por isso, ok? Então, esquecem de praticar, esquecem de ser exatamente a Nayara Azevedo Rocha colocando aí. Boa colocação, viu? Nayara. Boa sua colocação aí, né? Então, essa é a verdade dentro de um casamento, tá? Agora, talvez para finalizar, a não ser que alguém tenha alguma pergunta ou queira falar mais alguma coisa, a outra dica, então, olha as dicas que eu dei para um casamento duradouro. Invista na sua esposa, dá dinheiro para ela, honre ela. Seja alguém que traga confiança dentro do relacionamento, tá? Entenda que não existe pessoas perfeitas, não vive o mito das pessoas perfeitas, não existe pessoas perfeitas. Tenha conteúdo, cresça em conteúdo para que o seu casamento cada vez fique melhor e que se torne duradouro. Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu vou te pedir para você fazer uma pergunta para mim. por que você está casado há 34 anos e não se separou? Faz a pergunta para mim. Por favor, meu amigo, é isso que nós queremos saber. Arão, entrega o ouro, abre a caixa preta, por que que você está casado indo para 34 anos e não se separou e mais do que isso? Você vive um casamento bom, um casamento feliz. Por quê? Vou responder. é um conjunto de coisas. Isso. Não existe um fator só. Exatamente. Um conjunto de coisas, dentre elas, algumas pouquíssimas que eu disse a vocês, tem mais um conjunto de coisas. Mas, nesse conjunto de coisas, eu vou falar aqui para mim, talvez seja mais significativo e talvez eu frustre alguns que estão me ouvindo. E, principalmente, as mulheres. Porque, quando eu falo isso, quando eu estou falando a casais, ou quando eu estou tratando como psicanalista de casais, que eu falo isso, o semblante da mulher muda imediatamente. É uma opinião minha e eu até respeito e gostaria que se você pensasse, ao contrário, você se posicionasse. Não tem problema nenhum. A gente não tem que ser igual em tudo. Eu não acredito que quem ama não trai. Eu não acredito nisso. Isso, para mim, é uma visão. Eu não estou influenciando ninguém. Estou dando uma opinião. Eu também não estou fazendo apologia ao que eu estou dizendo. eu não acredito nessa... Eu acho que é uma expressão muito romantizada de que quem ama não trai. Eu conheci pessoas que traíram e que amavam. Então, cuidado para não acreditar nisso. E principalmente mulheres. Ah, você não me ama, por isso você fez isso. Se você não cuidar do seu casamento, você pode chegar a um ponto de que aconteça isso. É minha opinião. Você pensa igual eu ou não, Ricardo? Penso. Pensa igual. você acredita também, então, que alguém, que essa história de que quem ama não trai não é verdade. Não é verdade. Concordo. Nós pensamos igual. E vou, então, dizer para vocês outra coisa. Eu ainda não cheguei onde eu ia falar, tá? Estou preparando o caminho. O fato de você amar alguém não significa que durante 34 anos você todos os dias sente esse amor. Claro. você pode ter momentos em que você não está sentindo mesmo ele estando lá dentro. Com certeza. Eu vou usar o exemplo para vocês de um poço, ok? Eu vou fazer um desenho aqui para vocês para você entender o que eu quero te mostrar. Tá bom? Ó, isso aqui é um poço, tá? Então, aqui em cima o poço, tá ok? Então, aí está o poço. Aí você vai jogando entulho no poço. vai jogando entulho, tá? Quando você cava um poço, o que que acontece? Chega na altura que tem água, o que que vai acontecer, Ricardo? Começa a subir a água, né? Começa a subir a água, certo? Aham. Até aí em cima. Concorda comigo ou não? Sim. Então, encontrou o lençol de águas, sobe a água, certo? Uhum. Então, o poço é o casamento e a água é o amor, certo? Certo. Só que se você vai jogando entulho, tem um problema ou vai tendo, problema, problema, vai jogando entulho, 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 o que que vai acontecer com a água? Ela para de subir. Para de subir porque tampou, né? Hã? Porque tampou, né? a água continua lá embaixo? Sim. Sim. É igual o amor. Tem que desentulhar. Você vai jogar tanto entulho, tanto entulho dentro do seu casamento que chega uma hora que aquele entulho já te impede de conseguir sentir que tem água, que tem amor. Se você tiver coragem, você e seu marido de começar a tirar os entulhos novamente, a água vai subir novamente. É uma ilustração que eu estou dando para vocês, simples, para vocês entenderem. Então, se você perguntar para mim, durante 34 anos, houve algum período nesses 34 anos que você pensou, cara, será que eu amo mesmo? Sim. Eu não tenho problema de falar isso, não. Talvez você nunca sentiu isso. Eu já senti isso. Mas não que eu não amava. Eu tive momentos que eu parava. Será que eu amo mesmo a Sônia? São 34 anos, é mais do que a vida de um monte de gente que está nos ouvindo. Mas foi um período que nós não estávamos bem, um momento de crise entre nós dois, que todos temos, que talvez você está olhando agora e dizem, não, pastor, não tem isso. Não, eu não tenho. Eu sou uma cliptonita que caiu na Terra. Entendeu? Sou um ser humano, mano. Ser humano, normal. Ser humano, feito o mesmo barro. Quando Deus fez eu e o Ricardo não fez de um barro diferente, fez do mesmo barro. As mesmas coisas, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, as mesmas tentações, as mesmas lutas. Por que eu fiz toda essa preparação? Para dizer que talvez a minha cereja do bolo, a cereja do bolo não é o bolo. São vários fatores que me levaram a estar há 34 anos no casamento e quero morrer no mesmo casamento. Mas, talvez a cereja do meu bolo, não sei se seja a sua, é algo que se chama aliança. Eu tenho uma consciência de uma aliança que eu fiz. Eu entendi o que significa aliança. E um dia eu fiz uma aliança. e por isso a gente usa aliança. Eu tenho uma aliança. E o que me levou muitas vezes a não desistir foi a aliança. O que me levou a continuar foi uma aliança que eu estabeleci entre eu, minha esposa e Deus. Então, o que eu vejo hoje é que uma boa parte dos casamentos, por mais que a pessoa usa aliança, ela não tem noção do que significa o sentido da palavra aliança e do que envolve uma aliança. Então, a aliança que você estabeleceu, ela faz toda a diferença. Não só no casamento, mas em qualquer outra coisa. Quando você se torna alguém de aliança, você se torna uma pessoa duradoura. e aquilo que você se envolve se torna algo duradoura. Eu vou só dar mais um pano de fundo para a gente ir para o final. Nós vivemos o período da pós-modernidade, certo? Aliás, nós estamos entrando no início da saída da pós-modernidade. Acredito que nós estamos entrando numa outra era. nós tivemos a época da modernidade que começou muito lá atrás na Europa, esse conceito é um conceito europeu que vem. Quando inicia-se o período industrial, se inicia a chamada pós-modernidade, ok? E nós somos uma geração da pós-modernidade transicionando, por que que eu estou falando isso? Preste muita atenção vocês que estão nessa live, porque o que vocês vão ouvir agora será um divisor de águas para você e será um conhecimento para você que vai fazer toda a diferença na sua vida. Agora eu vou falar um pouquinho do Arão como psicanalista para vocês. Como funcionava, Ricardo, a mente, a psique das pessoas que viveram na época da modernidade, a mente das pessoas na época da modernidade era assim, elas viam algo ou ouviam algo, certo? Viam ou ouviam, elas raciocinavam, certo? Decidiam sobre o que raciocinaram e se entregavam. a geração pós-modernidade, que é a nossa, essa nossa geração, ela faz o caminho ao inverso da geração moderna. A estrutura psíquica e sentimental da geração pós-modernidade é completamente diferente da geração moderna. A geração da época da modernidade, eles viam algo ou ouviam, eles raciocinavam, decidiam e se entregavam. Ora, como funciona a nossa geração hoje? Os pós-modernos. Nós ouvimos algo e vemos algo. Nós nos entregamos, raciocinamos e decidimos. O que que eu fui fazer? Vou sair fora disso. é ao contrário. Observe os casamentos hoje. A pessoa vê alguém, conhece alguém, ela nem raciocina direito, não pensa, ela se lança naquele negócio, não houve pai, não houve mãe, não houve ninguém, entra no negócio, depois que ela se entregou, ela começa a raciocinar. O que que eu fiz? O que que eu arrumei? Aí ela decide, não vou ficar nesse negócio. isso é muito interessante. Eu estou partilhando com vocês agora até um olhar clínico e psicanalítico sobre essa ótica e fazendo uma análise e uma colocação para vocês mais profunda até pela estrutura psíquica da nossa geração. A geração pós-moderno observe que isso está dentro das igrejas. As pessoas chegam num culto, vê luz, vê louco, luz piscando e tal. Quem que é Jesus? O cara se lança, daqui a pouco ele raciocina, por que as pessoas não ficam? Porque na verdade, por isso que Jesus disse, por isso que perdão, a palavra de Deus disse em Romanos, para que experimenteis o vosso corpo como sacrifício, vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Qual o problema da razão? Eu tenho que pensar, eu tenho que estar consciente do que eu estou fazendo. Deus não tem nenhuma dificuldade com isso. O casamento é a mesma coisa. Não é largar simplesmente o que aconteceu. Eu preciso parar e pensar. E também não é entrar num casamento simplesmente por causa disso. Então, quando você para para raciocinar e o seu casamento foi feito em cima de uma aliança e você entende o que significa o conceito aliança, você fala, não, eu vou ficar. Eu vou ficar e vou ter vitória nisso e vou vencer. espero ter contribuído um pouco para todos vocês que estão aí com a gente. Espero ter atendido aí o seu pedido. Você é o mestre dos magos do casamento. Arão, a sua contribuição foi excepcional. como você falou, brincando e verdade, dinheiro é muito importante na família. Se você não tem dinheiro, você é despejado. Se você não tem dinheiro, cortam a sua água, a sua luz. Se você não tem dinheiro, pode faltar comida para a sua família e isso torna o casamento um inferno. Então, uma estabilidade financeira é muito importante. e dentro da realidade de cada um, como você falou, cada um tem que realmente investir e, claro, nós temos pessoas que estão vivendo um tempo de estar desempregado, não estamos falando de uma situação. Nós estamos falando de gente que está investindo dinheiro. Nós estamos falando de uma vida de carência. Isso. O pessoal que está pagando o canal do UFC, vai jogar bola, paga pelo futebol, paga pela carne, paga pelo refrigerante, o cara que tem compra som e tal e não investe na esposa. Então, pessoas egoístas e tal, o cara, show, quer dizer, entrou na sua área porque, gente, o pastor Arão, ele é um especialista e, além de ter a especialização, ele tem uma graça de Deus, são duas coisas, e ele tem autoridade na vida dele, porque ele não prega, ele não só prega, ele vive, viveu primeiro para depois pregar. Então, ele é um homem próspero, é um homem que vive uma vida financeira completamente estabilizada, ele pode parar de trabalhar hoje, porque ele tem dinheiro até para mais duas vidas para frente, está tranquilo, e ele tem livros, ele dá conselhos, ele já esteve na Globo, na Ana Maria Braga, lá, ensinando e tudo, então, sigam o Pastor Arão e tem a ver com questão financeira, e questão financeira, como eu acabei de falar e ele falou também, também tem tudo a ver com uma família de sucesso, com um casamento inabalável, porque se você consegue descobrir, e ele tem chaves para isso, descobrir meios de prosperar, meios de guardar dinheiro, meios de ter essa estabilidade financeira, você já eliminou um problemão para a sua vida, família e casamento. Então, eu quero aconselhar você a seguir o Pastor Arão e conhecer as ministrações, seminários e livros que ele tem nesse assunto, porque vai ajudar muito a sua família. E você fechou, Arão, com chave de ouro, porque o que sustenta mesmo, você falou tudo, tem mil ingredientes, eu tenho falado isso constantemente nas lives, tem mil ingredientes, o problema é que, às vezes, a pessoa quer resolver o casamento dela com uma live, num congresso de casais, num encontro de casais, eu tenho 11 livros, mas se você ler os 11 livros, ele não tem todo o conteúdo para um casamento, uma família de sucesso, um casamento na balada. Então, são vários ingredientes, vários, mas um ingrediente que é determinante, fundamental, foi o que ele fechou com chave de ouro, a aliança. Quando você tem uma aliança, como ele falou, às vezes, o amor deu uma mexida nas emoções, um momento que você está vivendo, ou entulhou demais, enquanto não desentulha, a água não está brotando, mas a aliança sustenta isso, e é o que ele falou, meu Deus, lindo, levou, o que me levou a 34 anos de casamento? Muitos ingredientes, mas o principal, a aliança. E é isso que a gente está falando, Arão, teve um aumento de 177% nos divórcios, na época da pandemia. É muita coisa, quase 200% de aumento, não é 100, não, é 200% de aumento, e eu falei, cara, a gente tem que combater isso com uma palavra, casamento inabalável, e eu chamei você, primeiro, você tem 34 anos, segundo, você, como eu, não vende uma imagem mentirosa, entendeu? Seu seminário de finanças, que eu já participei várias vezes, li livro, não é uma utopia, tipo, se eu pegar e seguir, é possível viver aquilo, aquilo é real, é plausível, não é essas coisas de, coloca o seu dinheiro aqui, e daqui um mês, você vai ter três vezes esse valor, essas mentiras, essas vendas de ganância, não, é uma coisa real. Então, eu estou falando exatamente isso, gente, casamento, não é perfeito, e o outro lado é, não é impossível uma restauração, não é impossível um milagre, então, você pode estar vivendo, na live aqui, pode ter gente assim, cara, pastor, está uma porcaria, o que eu fiz da minha vida, entendeu? Uma menina falou para mim, que bosta que eu fiz, entendeu? O que eu estou fazendo aqui, e tal, mas eu quero dizer para você, se fizer o que o Arão falou, desentulhar, a água vai voltar a fluir, o amor não acabou, a Bíblia promete, o amor jamais acaba, arrancou os entulhos, a água flui. Por outro lado, gente que está frustrada, porque quer um marido, uma esposa, completo e perfeito, isso não existe, não existe, não vai existir nunca, o único homem que poderia ser perfeito, completo como marido, não casou, foi Jesus, entendeu? Então, não adianta isso, então a gente tem que saber o seguinte, que é o que ele falou, graças a Deus, a gente tem problema, passa dificuldade, a gente passa crise, a gente briga, a gente fica chateado, a gente pensa que eu estou fazendo, mas, mas, por causa desses ingredientes, e da aliança, e de Jesus, a gente permanece casado, e não é permanecer casado, é chegando em casa, entrando no banheiro, e chorando, e sofrendo, que desgraça, que horrível, não, não, o casamento, quando você vai perseverando, você vai melhorando, é o que ele falou, você vai crescendo, melhorando, aumentando em conteúdo, e vai ficando cada vez melhor, então, gente, isso é possível, então a gente criou esse projeto, o projeto se chama o que? Casamento inabalável, não é casamento perfeito, não é casamento que não tem problema, é casamento inabalável, vai bater vento, vai chover, vai vir guerra, mas o casamento está firmado numa rocha, e ele não vai cair, então a gente está com esse projeto, para combater, esse espírito de divórcio, separação, e o que eu entendi é, não adianta eu te dar um conteúdo, um livro, um pedaço, a gente tem que juntar tudo, se eu pegar o Arão hoje, trouxe aqui para Brasília, e falar, cara, sinta aqui comigo, sexta, sábado, domingo, você vai ficar comigo, oito horas, me falando sobre finanças, ele vai me passar muita coisa, mas ele não vai me passar tudo, porque a história dele, de sair da pobreza, para se tornar um homem rico, tem anos, e ele tem pegadas, onde ele vai dizer, Ricardo, pisa aqui, não pisa aqui, isso é praticamente um acompanhamento de uma vida, uma mentoria, então gente, nós estamos com esse conteúdo, criando esse conteúdo, para abençoar os casais, a gente está com um grupo no Telegram, chama Casamento Inabalável, se você quiser, pastor, eu quero fazer parte desse grupo, eu quero entrar lá, ou para salvar o meu casamento, ou para manter, consolidar, e passar anos casado, então você é bem-vindo, no nosso grupo Casamento Inabalável, é só mandar no direct aqui, eu quero, e também depois aqui no final, nós vamos colocar no histórico, do Família de Sucesso, uma rasta para cima, e a gente vai trazer todo dia, todo dia, conteúdo, conteúdo, mensagem, testemunho, história, e Arão, hoje, hoje, você não sabia disso, ninguém sabe disso, nós, eu e a Maíra, sete horas, dezenove horas, nós vamos fazer uma live, exatamente sobre o tema, que você sentou no meio da história, qual vai ser? Não quero trair, e não quero ser traído, o que eu tenho que fazer, pastor, para ter um casamento, que não entre o adultério, eu não quero adultério, porque o que você falou, não é só porque é crente, não é só porque a Bíblia diz, não é só porque a pessoa acha, que não deve ou que não quer, que ela não vai adulterar, para ser fiel, tem passos, tem como você criar proteções, vacinas, blindagem, para você e para o cônjuge, Cearão, muito, como sempre, olha, a outra live que a gente fez, eu tenho, depois eu vou te falar, onde é que está, cara, riquíssima, até hoje o pessoal fala, você falou sobre finanças, no início da pandemia, meu Deus, muito rica, palavras sábias, abençoadas, sensatas, diretas, e possíveis, de se fazer, e a gente se expõe mesmo, para falar, meu filho, é possível, vocês são um casal lindo, abençoado, com problema como eu também, mas vencendo, melhorando, e com um testemunho, peraí, 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 e com um testemunho, sua vida, está falando para nós, não é fácil, peraí, peraí, toma mais, e com uma vida, cara, uma vida, que mostra, não é fácil, mas é possível, isso, eu vou também divulgar aqui, e quem não me segue, me siga, Arão Henrique Chaguer, ok, e esteja preparado, que agora em setembro, eu vou fazer um lançamento, de algo muito, muito top, que a partir do dia 15 de agosto, eu vou estar falando sobre ele, tá, e, estamos juntos, beijo no coração, estão de bola, galera, vai lá no história, arrasta para cima, entra no grupo Telegram, obrigado meu amigo, abração para a Sônia, Deus te abençoe, amém, abração para a Sônia,